Olá, boa noite. O Redação TVE está começando. E nessa véspera do fim de semana do Dia dos Pais, as ruas de Porto Alegre voltaram a ficar movimentadas depois de cinco meses de distanciamento social. É que a Prefeitura da capital autorizou a reabertura das lojas de rua e dos shopping centers entre sexta-feira e domingo. No centro de Porto Alegre houve aglomeração e filas. Com o comércio aberto, muita gente aproveitou para fazer as compras que estavam impossibilitadas há mais de um mês, quando houve a última tentativa de flexibilizar a abertura das lojas. Muitos estabelecimentos verificavam a temperatura dos clientes e ofereciam álcool em gel para a higiene das mãos. A maioria das pessoas circulava usando máscaras de proteção. Ao longo de três dias, não haverá restrição de horário para funcionamento do comércio na capital gaúcha. E com a retomada do comércio, quem comemora, claro, são os lojistas. A Câmara dos Dirigentes Lojistas avalia que este pode ser o primeiro passo para a retomada dos negócios do varejo tão prejudicados já. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o vice-presidente da CDL de Porto Alegre, Otávio Scheibe, que conversa conosco ao vivo. Otávio, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar essa reabertura, horários de funcionamento, protocolos de segurança. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Olha, Dalva, vai funcionar da mesma forma que funcionava antes do fechamento do comércio, ou seja, o mesmo horário, das 11h30 às 20h, sexta, sábado e domingo. Os protocolos de segurança seguem os mesmos, ou seja, verificação de temperatura, uso de máscara, álcool gel, controle de circulação do número de pessoas em cada loja, ou seja, estamos muito convictos, na realidade sempre estivemos muito convictos que o ambiente dentro das lojas, o ambiente dentro dos shoppings é um ambiente muito seguro, não é lá que acontece a contaminação. E qual a expectativa aí para esses próximos três dias de comércio aberto? O dia de hoje, Dalva, está sendo assim acima da expectativa. O feedback que eu tenho recebido de lojistas de diferentes shoppings e de lojas de rua tem sido assim, eu diria, maravilhoso, acima da expectativa. Então, a nossa expectativa é que continue assim, sábado e domingo, haja vista que o dia dos pais é a terceira data mais importante do comércio, só atrás do Natal e do dia das mães. Uma dúvida que muitos clientes têm em meio à pandemia é como é que fica na hora de experimentar uma roupa, um calçado, isso já é permitido ou pelas regras de segurança não pode? Não pode ainda, Dalva, segue os mesmos protocolos de segurança do primeiro decreto, ou seja, não é permitido nesse momento experimentar. O cliente faz a compra, leva o produto para a sua casa, experimenta em casa e se ele não servir ou quiser devolver, tem até sete dias para fazer isso e quando ocorre a devolução, existe uma desinfecção do material, do produto que ele levou para casa. Qual é a situação hoje do varejo, dos lojistas na capital em função da pandemia de coronavírus? A queda no faturamento foi muito grande, tem muita gente falando em fechar as portas ou demitindo funcionários? Olha, Dalva, a retomada é extremamente importante, mais do que a retomada ser importante, a continuidade do comércio aberto também é importante. Estimam-se que no Estado mais de 5 mil lojas já fecharam e em Porto Alegre, somente em Porto Alegre, também estimativa, esses números ainda não estão consolidados, foram mais de 7 mil posições no comércio que foram extintas. Então, a gente precisa tomar essa retomada, é extremamente importante, não só por causa da manutenção de emprego e do comércio, mas existem outros impactos também na sociedade de uma maneira geral, no que diz respeito a tributos, no que diz respeito à saúde, enfim, não é só a saúde em si, no que diz respeito à Covid, mas no que diz respeito também à questão de sanidade mental, da necessidade de trabalhar, enfim, tudo isso acaba sendo impactado se houver essa situação de interrupção novamente. O que nós acreditamos e esperamos é que uma vez retomada a abertura do comércio, ela permaneça, ou o comércio permaneça aberto, isso é extremamente importante. É um equilíbrio bastante difícil, sem dúvida, de um lado essa questão econômica, também a preservação das vidas, contenção da pandemia. A alternativa de comércio virtual tem sido uma solução interessante também para os lojistas, tem ajudado os lojistas a se manter, mesmo com distanciamento social e lojas fechadas, que acontecia até agora, pelo menos? Dalva, dois pontos importantes. A venda, digamos assim, digital, o delivery, o takeaway, ele é extremamente importante, mas ele não substitui a venda presencial. Ele foi uma solução muito boa para grandes varejos, mas por pequeno varejo, a presença do cliente é extremamente importante. E uma coisa que eu acho que, falando a respeito disso, e é importante que se tenha isso em mente, é que o cliente é o nosso principal ativo. Então, nós somos os primeiros a querer garantir toda a segurança para ele quando ele vai ao shopping, quando ele vai a uma loja fazer as suas compras. E o segundo ponto que eu gostaria de esclarecer, que eu acho que é de suma importância, que é importante também que a população tenha consciência da sua responsabilidade nesse processo. É importante que não saia sem máscara, é importante que observe o distanciamento, é importante lavar as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Então, essas coisas todas contribuem. E se não observarem, o que vai acabar acontecendo é que o comércio pode fechar novamente. E isso ninguém gostaria que acontecesse. Otávio Scheibe, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Dalva. Obrigado a todos. Uma boa noite. A reabertura das lojas em Porto Alegre, que a gente viu aí, vai valer por três dias até domingo, é um tema polêmico. O governo do estado, inclusive, disse que essa decisão da prefeitura não está dentro da lei e já decidiu acionar o Ministério Público para fazer cumprir as regras do distanciamento controlado. Vale lembrar que no começo da semana, Cachoeirinha também publicou um decreto que foi questionado pelo governo, além de liberar a reabertura do comércio, também autorizava o funcionamento de restaurantes, casas noturnas, bares e até cinemas, entre outras atividades econômicas. Mas esse decreto foi suspenso ainda ontem pela Justiça por decisão liminar e prever, a pedido do governo estadual, e prever uma multa de 50 mil reais por descumprimento, por ocorrência de descumprimento. Vamos ver então como fica a situação nos próximos dias. Enquanto isso, vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com 51 óbitos nas últimas 24 horas, o número de mortes de pacientes com diagnóstico de coronavírus chegou a 2.282. Ao todo, são 79.026 casos confirmados, 265 notificados de ontem para hoje. Quase 70 mil pessoas já se recuperaram da doença, mas 6.769 seguem em acompanhamento. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos continua abaixo de 80%. E hoje também foi divulgado o mapa preliminar da 14ª rodada do distanciamento controlado do governo gaúcho e ele traz 12 regiões em bandeira vermelha. Vamos dar uma olhada? Estão classificados com alto risco epidemiológico alto as regiões de Guaíba, Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Erestim, Pelotas, Bagé, Uruguaiana, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Canoas, Taquara e Passo Fundo. Os municípios e associações regionais podem apresentar pedidos de reconsideração até às 6 horas de domingo. O mapa com as bandeiras definitivas vai ser divulgado na segunda-feira. E o GHC, que é uma das referências para o tratamento de pacientes com coronavírus aqui na capital, segue recebendo apoio do Ministério da Saúde com EPIs e equipamentos. Agora chegaram 30 respiradores novos, 20 vão ser usados na UTI e 10 na emergência. Com a chegada dos novos respiradores, a instituição vai abrir mais 10 leitos de UTI Covid. Para funcionar, eles ainda dependem da contratação de médicos intensivistas, que será realizada ao longo do mês de agosto. E também estão sendo feitas blitz de orientação em alguns municípios gaúchos. É o caso, por exemplo, de Novo Hamburgo. Isso aconteceu nesta sexta-feira. O município já contabiliza 100 mortes provocadas pela Covid-19. E é a quarta cidade gaúcha com o maior número de casos confirmados. As equipes distribuíram máscaras de proteção facial, panfletos com orientações sobre contágio, sintomas e prevenção da doença. Também foi verificada a temperatura corporal dos motoristas que trafegavam pelo local. O objetivo da atividade é conscientizar sobre os riscos da doença e os cuidados necessários para controlar a disseminação do vírus. Especialmente agora com a flexibilização do comércio. A ação ocorreu em três pontos da cidade. Na área central, na Praça Punta del Este, na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Rua 1º de Março, no bairro Ideal e no encontro da Rua Bartolomeu de Gusmão com a Rua Florença. E para dar mais segurança a quem utiliza praças e parques lá em Bento Gonçalves, a Prefeitura decidiu fazer a demarcação de espaços com círculos públicos. É um recurso que visa manter um distanciamento mínimo entre as pessoas e já é utilizado em várias cidades do mundo. A ação foi colocada em prática na Praça Aquiles Mincarone, no bairro São Bento. O objetivo é controlar e reduzir as aglomerações registradas nos finais de semana. Os círculos foram desenhados pelas equipes da Prefeitura nesta sexta-feira. Os espaços têm dois metros de diâmetro e distância de três a quatro metros. Devem ser utilizados por pessoas ou famílias que já têm contato diariamente. O uso de máscara é obrigatório no local. Brinquedos e academias ao ar livre permanecem interditados. As equipes da Secretaria de Segurança seguem com as ações e blitz de orientação. E chegou a hora da gente conferir as informações do tempo. Neste final de semana, a previsão é de sol e temperaturas agradáveis. Veja a previsão no mapa. O sol continua predominando em todo o estado neste fim de semana. E a variação térmica vai ser grande, principalmente no norte. À tarde, as temperaturas ficam agradáveis. O veranico de agosto continua. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 26 graus amanhã. Oscilação entre 11 e 23 em Pelotas. E em Iraí, os termômetros variam dos 12 aos 29 graus. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Na volta tem entrevista com a atriz Débora Finocchiaro, que fala sobre uma websérie. Vai ser uma websérie sobre violência doméstica. Tem ainda uma homenagem do Dia dos Pais. A gente já volta. Estamos de volta para falar de uma data muito importante comemorada neste dia 7 de agosto, que é a criação da Lei Maria da Penha, completa 14 anos em 2020. E no próximo dia 24, estreia uma websérie sobre violência doméstica e de gênero, com relato de mulheres que sofreram com esse problema. Confessionário, relatos de casa, é o título dessa série que deve estrear no YouTube. Tem a direção do cineasta Luiz Alberto Cassol e da atriz Débora Finocchiaro, com quem a gente vai conversar agora ao vivo. Débora, essa primeira temporada, ela tem nove episódios e tem atrizes que interpretam histórias, histórias que são baseadas em casos reais. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês e falar desse projeto tão necessário. Quando começou, no meio dessa pandemia, veio a ideia de fazer esse projeto, que é um projeto que eu tenho há muito tempo, e chamei meu super parceiro, Luiz Alberto Cassol, e a gente concebeu isso juntos. E, sim, nós temos um elenco muito maravilhoso. Essas histórias são fornecidas tanto pela Gabriela Souza, que ela é uma advogada ligada às questões de gênero, de violência doméstica, e também histórias diversas. E a gente faz uma adaptação a partir daí. É uma livre adaptação, os textos, a partir dessas histórias que a gente também foi recolhendo ao longo desses anos, e que é só abrir o jornal, que a gente tem centenas, e enquanto a gente está aqui falando, milhares de mulheres sofrem violência. E o que me chamou a atenção e o desejo de estar fazendo isso agora foi porque o número de feminicídio e de violência, não só contra a mulher, aumentou muito durante essa pandemia. E a gente precisa falar sobre essas questões que doem, porque é uma maneira também de encorajar as mulheres a contar suas histórias, a fazerem as suas denúncias. Como tu falou, a gente tem um elenco muito bacana, assim, que atrizes, nossa, que aceitaram esse convite com todo o coração e contribuem também, porque, como eu falei, esses textos é uma adaptação nossa e das atrizes também, a partir dessas histórias. Então, a gente vai ter no elenco a Amanda Gatti, a Arnette Cunha, eu estou aqui olhando para não esquecer de ninguém, porque são nove episódios, cada um deles é uma atriz contando em primeira pessoa esse caso. O primeiro episódio, eu vou estar fazendo uma personagem e a ideia do nosso projeto é falar diretamente para a câmera. Meu nome é Fulana, eu estou aqui, a gente trabalhou também a partir de um, de uma suposta campanha chamada Confessionário, que tem como objetivo justamente encorajar as mulheres a contarem as suas histórias. e nesse elenco está também Sibeli Sastre, Dani Dijade, que é do Cariri, do Nordeste, do Ceará, Danuta Zagueto, Eleonora Prado, Graziella Pires e Laura Medina. Legal, Débora. Agora, no meio dessa pandemia com o distanciamento social, eu soube que foi um desafio e tanto fazer as gravações. Como é que funcionou a logística? Então, o Fred Paz, que faz a direção de fotografia, e aí o Cassol, como eu falei, esse parceiro incrível, esse cineasta, nossa, maravilhoso, assim, eles foram os responsáveis por ver a melhor forma de fazer isso. Então, a gente faz as gravações pelo Skype, cada um da sua casa, e o Fred está trabalhando com três câmeras, né? Então, a edição está muito dinâmica, está interessantíssima, assim, eu tenho acompanhado as montagens, o Cassol sempre me manda os cortes para ver, e o desafio, eu vejo para a gente que trabalha com a atuação, é como ultrapassar a câmera. Eu estou agora aqui vendo, me vendo desse tamanhinho, porque eu estou no celular falando contigo, não estou te vendo, então, eu estou, como é que a gente ultrapassa essa questão tecnológica para chegar no humano, para tocar na alma da pessoa que está do outro lado, né? E termos essa comunicação transparente e sincera. Eu acho que esse é o grande desafio, é encontrar a verdade através desses mecanismos que a gente está lidando hoje de uma forma, e graças a Deus que existe, porque é a forma que a gente está conseguindo se comunicar em meio a essa pandemia que todos estamos testemunhando, Esse caos mundial, na verdade. Bom, Débora, então, esses nove episódios vão estrear a partir do dia 24 de agosto, faz para a gente aí um serviço, conta como a gente pode assistir. Então, pessoal, a gente tem, vocês já se inscrevam lá, que é o canal no YouTube que chama-se Concessionário, eu estou colando aqui para não esquecer nada, vai ser na segunda-feira, dia 24 de agosto, o primeiro episódio vai ao ar, cada episódio, além dessa história contada, vai ter a participação da Gabriela Souza, trazendo estatísticas, dados, como você pode denunciar, quais são, enfim, as diversas formas de poder trazer à tona a sua história e vai estar acontecendo, então, 24 de agosto, 19 horas, no canal Concessionário no YouTube. Também nós temos uma página no Facebook Concessionário Relatos de Casa, que é o nome do nosso projeto e temos também o Instagram Concessionário Relatos de Casa, sigam a gente, nos acompanhem e vão ser muito bem-vindos os comentários, as suas histórias, quem quiser trazer a sua história para nós, manda para a gente, a gente vai estar recebendo, porque essa é a ideia, a gente poder contar as nossas histórias e porque nós todos sofremos violência de uma maneira ou de outra, né? E nós mulheres, quando a gente começa a ouvir esses relatos, começa a vir à tona tantas lembranças que às vezes a gente nem se dá conta que está sofrendo uma violência, né? Legal, Débora, parabéns pela iniciativa, sucesso e muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Eu agradeço muito, muito obrigado sempre a vocês e a parceria. E domingo é dia de homenagear aquele que não mede esforços para ver o seu filho feliz. É, o dia dos pais está chegando e a gente preparou uma matéria especial para mostrar a diversidade dos papais da nossa TVE, mas antes disso, peço desculpas porque antes disso a gente vai ver algumas dicas de cultura, lives de cultura que estão programadas para esse fim de semana. Amanhã às nove da noite tem gravação ao vivo do projeto Bife Simples e o Carambola, Pederneiras e Otombo. No repertório de Carlinhos Carneiro, Pedro Petraco, Gabriel Cláser e Lucas Jusviac estão algumas músicas dos EPs já lançados, tem sons também ainda não gravados, muita improvisação. E essa turma vai gravar um disco ao vivo chamado Pirataria Oficial Hashtag 2 pela Panama Live Session. Agora sim, então, confira mais algumas dicas de lives de hoje até domingo. Hoje, sexta, daqui a pouco às oito da noite, a turma da Tribo Brasil vem com uma live acústica especial sambas e bossas. O show é parte do projeto Isolamento Saudável do Sindibancários. Os soldadinhos da Orquestra de Brinquedos realizam um espetáculo de teatro musical no Poa Driving Show. O grupo apresenta criativos e divertidos arranjos para cantigas de roda, música folclórica, clássica e pop como base de narrativa para o seu espetáculo. É amanhã, quatro da tarde. Amanhã, também sábado, cinco da tarde, cinco instrumentistas da OSPA interpretam obras de Radamés Inhátaly, Clopo Tafanel e Samuel Bedóia Sanches. Com direção artística do maestro Evandro Maté, o quinteto Som 5 é composto por Henrique Augusto Amado na flauta, Victoria Tatu no oboé, Diego Grandene de Souza no clarinete, Angre Paula Bassani Prada no fagote e Nadab Tomaz na trompa. Ian e Vitor Ramil, pai e filho, se apresentam no projeto Casa Virtual amanhã, oito da noite, véspera do Dia dos Pais. O encontro de processos criativos e memórias afetivas vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram da Casa de Cultura Mário Quintana. Vou ver esse trechinho que aqui tu começou a te soltar mais, quer ver? Mostra pra eles. Então volta, volta. E o violonista Marcel Stivaletti vai interpretar no domingo, sete da noite, os cinco prelúdios de Heitor Villa-Lobos para violão solo. É sua primeira performance online que pode ser assistida nas redes sociais da Casa da Música Poa. E o músico Jorge Vargas traz seu cavalo doido pra uma live também domingo, oito da noite. O cantor, compositor e instrumentista apresenta no YouTube da Bárbaros o show Cantador de Histórias com versões folk rock de clássicos de Neil Young, Johnny Cash e Mark Knopfler. E agora sim chegou a hora da nossa homenagem ao Dia dos Pais. A gente preparou uma singela matéria para mostrar um pouquinho da nossa diversidade, da diversidade dos pais da nossa TVE. Tem aquele pai que não vê a hora de pegar o filho no colo. É o caso do nosso editor Frederic que está ansioso para a chegada do Santiago. Oi, Fred. Então, apesar de um momento tão delicado que o mundo está vivendo, a gente vai viver um Dia dos Pais bastante especial porque há quatro meses a gente está à espera do nosso Santiago. Tenho muita confiança no pai que tu está se tornando e que vai ser quando o Santi chegar e desejo um mundo melhor para a chegada dele mas que ele também seja uma pessoa melhor para esse mundo. Feliz Dia dos Pais, Papai Fred. Tem também aquele que sabe há muito tempo o que é ser pai. O editor de imagens João abriga 13 pessoas na sua casa. Ele tem quatro filhos e nove netos e um coração enorme para caber todo mundo. Ele é uma pessoa incrível um pai e um avô maravilhoso que está sempre disposto a nos ajudar ele é incrível como pessoa está sempre disposto a ajudar qualquer um. É um exemplo para a gente esse aqui do meu lado é o Miguel. O que tu acha do vovô, Miguel? Legal ele esporte e ele e ele olha a TV sempre e deixa mexer no celular dele. Vovô amo ele Vovô te amo Vovô te amo Aos pais dedicados que trabalham para deixar a nossa TV cada vez melhor e que são verdadeiros paisões parabéns pelo dia de vocês. Oi pai parabéns você é o melhor pai do mundo eu tenho certeza disso. Oi pai adoro brincar contigo beijo te amo estamos aqui para dizer alguns motivos de você ser um ótimo pai você ajuda a gente nos trabalhos joga jogos que a gente gosta lê histórias e conta histórias para a gente tá e nós te amamos feliz dia dos pais legal parabéns a todos os papais e a gente encerra hoje com um clipe do grupo KIAI as imagens de Zamba foram captadas durante a gravação do álbum KIAI 2 lançado hoje nas plataformas digitais o vídeo tá disponível no canal de Youtube do coletivo Pedra Redonda uma boa noite pra você feliz dia dos pais e até segunda e até a próxima